Foda-se os Estados Unidos, aqui é Brasil, mano E a treta é só com o peidado do Highlander De giga pra vir um nobre, sabe que nóis tem talento O bonde vai pegar você, nunca passou sofrimento Mano, eu não sou CV, mas já fui do movimento Pra tá aqui, pra tu ver se você tem argumento Highlander, comédia, roubamo os teus ice Sua bag da Louis Vuitton, também sua peita da vilão Highlander, comédia, também roubamo o teu hype Ficou bolado, faz disso, sabe que os criaçados Você se fudeu chamou cana, que rap é esse que fala que é bandido Salta porra de BH, pra sujar porra do Rio Corta novamente o comando vermelho, só que você me fecha com cana Tô com uma bag da Louis Vuitton, uma blusada filmando com vermelho Defende, forte, é short que os mano comprou Sua mina já deu para o post, toque com som na cara dela Ô my god, você beijou ela? Não queria falar, mas eu vou explanar Nunca passou fome, nunca formou na boca Eu sei que você tem dinheiro, plotter Seu pai que paga tudo isso, plotter Fala o que você quiser na live Entendeu? Te dá seu tempo, depois eu falo Mano, você vai ver quem quer o certo do bagulho Eu não quero guerra com ninguém Highlander, comédia, roubamo o teu zaice Sua bag da Louis Vuitton, também sua peita da vilão Highlander, comédia, também roubamo o teu hype Ficou bolado, faz disso, sabe que os criaçados Obrigado, obrigada